Delegacia de furtos e roubos, mais um caso de assalto, saídinha de banco. E um dos assaltantes foi preso depois de uma troca de tiros com o pessoal do serviço de inteligência. A vítima foi a dona Maria José do Nascimento. Olha lá, todo o dinheiro foi recuperado, todo o dinheiro foi apreendido. 5.161 reais. E na troca de tiros, um assaltante foi baleado. E o Jorge Luiz Costa, que é esse que você tá vendo aí, foi preso. Olha lá, o outro assaltante, o pessoal ainda deu uma busca lá na casa dele, ele só encontrou a roupa dele toda ensanguentada, e ele fugiu, mesmo assim, mesmo estando ferido. Abordaram ela ainda na avenida, é isso? Você já foi preso alguma vez, Jorge? Já. Já tinha sido preso quantas vezes? Só isso mesmo, que eu tenho a declaração. Primeira vez que você foi preso? E esse outro que tava com você, quem é? Esse eu não conheço não, esse aqui é mototáxi. Ele é mototáxi. Você só pegou a corrida com ele, é isso? Uhum. Ele não tinha nada a ver com o negócio? E a arma era tua? A dele? A arma ele levou. O dinheiro tava com você? Não, senhor. Olha lá, e tá aí o Jorge, ele tá falando que foi a primeira vez. Olha lá, a bolsa da vítima aqui, que foi recuperada também. Com todo material. E o assaltante baleado é esse aqui, Antônio de Pádua. Olha lá, esse aqui, ele tá dizendo que é mototaxista Antônio de Pádua. Só que o Antônio de Pádua acabou conseguindo fugir. Olha, todo o dinheiro tava aqui dentro desse malote. Olha lá. Os 5.161 reais estavam todos aqui dentro do malote. E é uma prova de que eles sabiam que ela estava fazendo movimentação bancária. O que aconteceu, Sérgio? Bom, nós estávamos passando ali pela vinheta dos holandeses, próximo da Vitapão, quando deparamos com um assalto em andamento, né? Esse elemento, o cidadão foi preso, juntamente com o outro que estava numa moto de cor azul, o Antônio de Pádua. Assaltaram lá a senhora, tomaram a bolsa e saíram disparadas. Houve troca de tiro. Nós tentamos parar os mesmos no momento, mas não conseguimos. E houve troca de tiro, perseguição lá no Calhau. E um dos elementos foi visto descendo da moto e entrando no Matagal. Foi feito o cerco no Matagal, pedimos apoio, conseguimos prender ele e recuperar todo o dinheiro que tinha sido levado pela dupla.